Salve galera, essa é a série do 0 a 10k em que eu construo uma marca de roupa do 0 e mostro tudo aqui pra vocês. Acabou de chegar a ribana lá na portaria, então bora buscar pra mostrar pra vocês. Olá, tudo bom? Tá, tem mais um. Tô com a ribana aqui já, que eu tinha esquecido de pedir lá da Aradef, mas antes eu vou lembrar que o nosso objetivo aqui da série é atingir 10 mil reais de faturamento em apenas 90 dias. E o maior desafio aqui não é nem a gente fazer vender, mas é sim a gente fazer a peça piloto dentro desse período de 90 dias, uma peça de qualidade, testar tecido, testar confecção, testar o molde, tudo isso, pra aí sim a gente começar a vender. Então vai ter esse período que a gente vai ter que fazer esses testes, se você tá começando uma marca de roupa agora, você precisa fazer isso também, porque isso vai evitar dor de cabeça pra você. Se você não faz teste com tecido, se você não testa confecção, não testa molde, você vai fazer uma peça que vai ficar meia boca e aí vai dar dor de cabeça pra você lá na frente, né, se você não fizer todos esses testes. E além do mais, a gente precisa esperar também o tecido da RVB Malhas, tá, a gente pediu também desse fabricante. Eu prefiro levar os dois tecidos juntos pra confecção, porque aí eles vão fazer duas peças piloto de tecidos diferentes já, de uma vez, não vou levar separado, porque senão tem que fazer mais de uma viagem pra ir lá e tudo mais. Quando eu for na lavanderia tingir essa camiseta piloto que eu tô fazendo, essas camisetas, na verdade, o ideal é já levar as duas camisetas, né, não vou ficar fazendo várias viagens, eles já testam tudo de uma vez. E aí a gente vai ver qual camiseta tem o menor encolhimento, o menor torcimento, e a gente vai usar a camiseta pra ver o que a gente acha também, vamos lavar lá depois. Enfim, vamos fazer uma análise geral antes de fazer o lote de todas as camisetas. Então tá aqui, ó, a ribana é essa daqui, na câmera, não sei se vai dar pra ver muito bem, mas ela é uma ribana lisa. E não precisa de muito não, né, eu pedi bem pouquinho, que é só pra gente fazer a peça piloto, mas o modelo tá aqui. Ribana Low S, que é a tecnologia já do pré-encolhimento, né, que eles fazem, tá aqui pré-encolhimento. Ribana PT. Argura 80cm, gramatura 230cm, rendimento 2,72. Então com essa ribana, a ribana, pra quem não sabe, é o que fica na gola da camiseta, né, caso alguém não saiba. Mas é isso, a gente vai testar ela na nossa peça piloto. Vamos esperar o molde ficar pronto e também chegar a amostra de tecido da RVB Malhas. E pra nossa sorte, hoje ficou pronto o molde e também acabou de chegar a amostra de tecido da RVB. O representante que atende aqui Curitiba mandou mensagem, falou que ia deixar na portaria e chegou notificação aqui agora no celular avisando que chegou. Bora buscar os dois e correr atrás dessa peça piloto aí das duas malhas pra gente fazer o teste logo pra começar a vender. Não vejo a hora de começar a vender, bora! Então vamos lá pegar o molde com a Mariana. Ela, só lembrando que ela vai entregar a peça do molde piloto, né. Então a gente vai fazer uma numeração só pra daí levar na lavanderia depois e fazer o teste. É algo que vai demorar um pouco ainda porque a gente tem que fazer esses testes. Se a gente não fizer, corre o risco da peça não ficar boa, né, dela ficar torta. Dela não ficar com a modelagem confortável, que é o que eu quero priorizar aqui nesse molde. Então é isso, tem que ter paciência pra gente fazer um impasso de cada vez, né, não vamos poder atravessar. E vamos fazer acontecer, um pra cima. Cara, eu não sei o que acontece, mas ele fica tremendo a câmera. O último vídeo ficou tremendo pra caralho, né. Eu até pensei nesse fazer com o carro parado, mas parado ele tá tremendo também. Mas é isso, importante a qualidade do conteúdo. Vamos que vamos. Boa tarde. Eu combinei com a Mariana de pegar o molde com ela. Meu nome é Rafael. É uma camiseta meio estonada, assim, cinza. Isso. 60 reais, você vai pagar. Não acredito. Ficou grande, né? Ficou bem grande. Eu fiz com a porcentagem do aumento de 7, acho que é 7 na largura e 8 no comprimento. Tá. Do tamanho da peça. Mas a modelagem da camiseta em si já é grande, assim. Ela já é oversized. É uma modelagem meio over. O que a gente pode avaliar é... Essa pilota aqui é tamanho G. Então eu fiz o molde tamanho G. Às vezes, se ele não der o encolhimento suficiente, a gente pode considerar ela como sendo um GG, por exemplo. Daí a gente avalia como fica. Beleza. Mas geralmente, já que tá escrito ali 7, 8%, deve ser isso aí mesmo. Geralmente é disso até um pouquinho pra mais o encolhimento. Quando eles falam que não tem encolhimento, geralmente pelo menos 2% ainda tem. E, Mariana, e pra fazer as progressões, é o mesmo prazo? Mais ou menos? Geralmente, no máximo 7 dias eu consigo a graduação. Se você for precisar dela... Papel físico, acho que você vai precisar do papel mesmo, né? Não é digital. Não é o arquivo. Eu vou fazer lá com o Egon, com o Ingo. Acho que eles não usam mais o arquivo. Do Ingo tem que ser papel. É papel. É, é. Precisando papel físico. Não é papel. É, geralmente até 7 dias eu consigo. É mais caro se eu não passar o digital e o papel ou não? Não, o digital a única coisa é que você não consegue abrir ele sem ter o software. Que é um formato ADS. É que caso um dia eu vá produzir com alguém que tenha, eu já tenho, né? Eu posso te mandar por e-mail, a modelagem é sua, o arquivo é seu. É só porque esse formato você só consegue abrir em Audácio. Audácio, exatamente. Tá, beleza. Tá? Ó, deu certinho. Quer o comprovante? Não, nem precisa. Não precisa? Certinho, então. Beleza. Então tá. Mano, olha o tamanho desse molde. É gigante, é gigante. Acho que vai encolher bastante. Isso daqui é pra ser uma numeração G. Depois que a gente mandar pra lavanderia, a gente vê realmente qual vai ser o tamanho real da peça, né? Depois do encolhimento. Bora buscar a amostra de tecido agora da RVB que tá lá na portaria do prédio. Na moral, velho, eu tô de cara com o tamanho desse molde. Vai ser muito tecido. Olha isso daqui. Olha o tamanho gigante. Vai ser tamanho G essa daqui, hein? Imagina se for uma G2, G3. Vai ser cabulosa. Ah, beleza. Tá aqui, ó. Olha o tamanho do molde. Aqui vocês vão conseguir ver melhor. Olha o tamanho desse molde. Claro que vai ter o encolhimento, né? Aqui a gente consegue ver que são as mangas, né? Pode ver que tá manga 2X porque são duas mangas. Aqui tá a ribana, né? Acabamento decote 1X ribana. Camiseta básica G. Aqui a gente consegue ver que é a parte da frente da camiseta, né? O tamanho aqui dela. Aqui embaixo é a gola. E aqui do outro lado é as costas, né? Então tá ali. Costas 1X camiseta básica G. Agora, na hora de produzir essa peça, a gente leva lá pra empresa cortar. Eles usam esse molde pra fazer a piloto. E agora já vamos ver as amostras que chegaram da RVB. Veio meia malha e veio também alguns moletons. Eu tinha pedido careca, mas eles não tinham pronta entrega, então veio o felpado pra gente fazer alguns testes inicialmente. O foco vai ser camiseta, mas já veio alguns moletons aí pra gente fazer uns testes. Vamos dar uma olhada. Tá aqui a caixa. Vamos abrir ela. Ó, aqui vocês já conseguem ver. Aqui veio um moletom. Tá? Vamos puxar aqui outro moletom também. Esses moletons aqui são mais pra gente fazer teste pra inverno já, né? Então, se não é inverno de 2023. Moletom 3 cabos. Tá? PT natural, que é champanhe, né? Tipo off-white. E aqui moletom 3 cabos também. Eles parecem ser até iguais. Depois eu vou ver certinho a diferença deles. E aqui veio a ribana do moletom. Ribana 2x1, 2 cabos. E aqui veio a malha pra gente fazer o teste. Como eles não tinham a malha off-white pronta entrega, eles mandaram essa daqui, que ela é branca. A coloração pode ser que ela apresente diferença da off-white, quando a gente mandar atingir na lavanderia. Mas, o encolhimento é o principal que a gente quer ver aqui nesse teste. Então, a malha é essa daqui. Aqui eles falam um encolhimento aproximado depois da lavação, né? 6%. E aqui tem outras instruções aqui da malha e tudo mais. Aqui tem o código dela. Vitale 100% algodão, né? Deixa eu abrir ela aqui pra mostrar pra vocês. Aqui são as instruções que vêm da malha, né? Tem um monte de informações aqui que são relevantes pra gente tomar cuidado pro bom uso e produção e logística da malha. Aqui o código. E aqui tá a malha, tá? Aqui a gente consegue ver a malha. E eu tomei um susto achando que não tinha vindo ribana. Tá aqui, ó. Tá aqui no meio. Foi só pra me assustar, velho. Tá aqui, ó, escondida. Ribana, um por um. Pra gente testar também. Fazer a peça do molde. Então, tá aí. Agora, a gente precisa separar tudo isso. Levar lá na confecção que vai produzir as peças pra gente. Vou mostrar também um pouco de filmagem lá. Vou mostrar um pouco da estrutura lá desse fornecedor que vai atender a gente. Pra depois que ele fechar as peças e as peças estiverem prontas, a gente vai para a lavanderia, que é onde vai ser feito o tingimento das peças. E aí, vou mostrar tudo isso pra vocês também. Partiu o fornecedor, levou os bagulho. Todas as amostras aqui, peça de referência. E também o molde gigante cabuloso. Bora. Estamos aqui. Acabei de chegar no fornecedor que vai atender a gente. Que vai cortar o nosso tecido pra fazer nossas peças piloto. E depois fazer os lotes de produção pra gente. É nesse barracão aqui, ó. Se você quiser o contato deles, entra em contato comigo no Instagram. E se você não quiser perder como é que vai funcionar esse sistema de produção e como que eu vou trabalhar com esse fornecedor, não perde o episódio 4 de jeito nenhum. Até o próximo episódio. Tamo junto. Não encaixa. E isso que essa daí é tamanho G. Imagina uma G3. O problema é que eu deixo muita perda aqui dessa aqui.